Fala galera, galera tô eu aqui de novo, na mesma luta, ai, 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 vamos lá cumprir nossa missão e é só ouro, olha que benção, e hoje eu tô com a companhia, olha, 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 olha a minha companhia, Olha, 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 não vende nem troca, olha, 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 né que eu peguei a bicha, tu é doido Olha que bicha bonita, galera Oxi, peguei a bichona, olha Minha companhia de hoje Tu é doido Bicha ré, maga Galera, essa daqui é uma lagartixa de pedra Lagartixa do sertão, essa daqui Vou soltar ela Daqui é um serviço, vamos deixar o time ver, né Pronto, e vou começar a jogar tinta Jogar tinta e tinta impermeabilizante Na nossa cisterna, bora lá Quem puder já deixa o like, se inscreve no canal Segue a Lando dos Pios na rede social Que é só o ouro Obrigado pelo carinho de todos vocês Cuida Bora lá, vamos trabalhar Galera, a estratégia é o seguinte A gente passou uma mão Assim, ó Todinho Horizontal A estratégia agora que o Jean falou pra mim Agora é passar uma mão vertical Assim, ó Vertical Pra dar um cruzamento Nas mãos, nas tintas E impermeabilizar mais ainda Essa estratégia de Jean De não fazer só assim, ó E sim Um lacinho E a outra assim Pra dar um cruzamento melhor Nesse Nesse veda Pra vedar tudo, né E olha Só a mãozinha que eu passei, ó Já ficou mais diferente já Vamos lá E o sabiá Comanda a orquestra Aqui é o mar do dia Na mata tem festa E o sabiá Comanda a orquestra A CIDADE NO BRASIL 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 DEIXO Agora izadoگ In's a bem Enxerga no ara 7 Agora Isaia para dentro dessa procura um cheiro de esse Está muito bonzinho para tu aí E 알eta? Chegou Isaia, Isaia, vocês irmão pintura Na hora que eu terminei Eu me descrebi Nenhum mamãe Na hora que a Sans terra está terminando Está Vamos enconcer aqui Vou botá-nos Dont die Pedra E Leva o chão também, né? Não. Só que tá abaixando. Botei o chão, tá abaixando. Vai e cadê o chão aqui. Quer ir lá? Deixa eu botar a porta. Olha, vem com o Pernardo, tá pegando fogo. Capão, chão. Vigem-maria. E esse cheiro forte? Vai de novo, hein? Vamos lá, se embora vim lá. Deixa que o chão tá respirando. Não dói. Tem fio desse bicho. Cuidado não. Sim. Se eu desmaiar só você tem que ficar, né? Tem fio pra criar. Mas como o ditado que já eu disse, se você é doido e não pode com o pote, não perde nem a rodinha. Eita. Cuida, galera. Você tá doido. Terminei. Hum, nada sim, hein? Terminado, sim? Upa. Olha aí, galera. Terminei. Uma terceira mão, ó. Se fosse dar, ué. Como era que ficava, ó. Tipo, uma terceira mão também, não. E o certo é dar uma terceira mão. Mas eu acho que nessa caixa d'água não vai precisar. A recomendação é três, quatro mãos. Mas o ser humano não quer desprover de inteligência. Quer só dar duas. Você tá doido, menina? Bora subir que eu tô derretendo agora. Olha o tanto de mangos, olha. E elas ficando grandinhas já, galera. As manguinhas. E esse estilo de gotejamento, gente, que é bonito. É a primeira. Mostra aqui pra vocês. As plantas tudinho agradece demais, ó. Benção. Olha essa daqui, ó. Moeu tudo ao redor da planta, ó. Moeu tudo. Tá primeiro, Zael? Tá show isso daí. Olha esses pais, hein? Quando for pra vir colher as mangas, tu arruma uma escada. Olha. Ei. Arruma uma escada pra tirar a manga. Isso, meu marido. Tá moeado, hein? Olha que benção. Tá bonito, Zael? Bonito, é pouco. Eu tenho um pé de manga desse jeito. Carregado. Eu tenho um pé de manga em casa que eu peguei de Zael. Eu tava botando manga agora, esse ano. Minha manga de espada. Eu fico bestinho quando eu desço pro quintal. Cadê a manga? Galera, testada e aprovada. Eu vou dar a terceira mão de tinta naquela caixa d'água. E vai ser só o ouro. E em breve eu vou estar mexendo nesses pé de manga. Um abraço. Fiquem com Deus. E vai ser fácil com Deus. E vai ser só o rúsino. Boa noite. Poço.